Vê Fancy Nancy Clancy no Disney Junior Boa noite Papião Quando poderes voar Amigas eu sei que vamos ficar Vamos juntas ao spa e comer caviar Quando poderes voar Quando poderes voar Sei que até ao céu nós podemos voar Asas tu vais abrir, vais-te então divertir Quando poderes voar Há um mundo tão grande que temos para ver E será magnifique e tão bom de viver Vou ensinar-te francês, grande amiga tu és Quando poderes voar Quando poderes voar Turma, estou a ver que vamos ter de começar pelo básico Olhem, quero Vivam na Simpleslândia Ou num grande Casarão Há regras de elegância Que todos lembrarão Vulgar é a caneta A pluma é magnifique O beijo é uma chatice E o fuxi é mesmo chique Não há nada nos barneses Boinas são melhores Penas brilho e muito mais São portadores de boas cores Ser educado e bem vestir São coisas importantes E com um pouco riu-lá-lá Ficas mais elegante Quero Vivam na Simpleslândia Onde um grande casarão Há regras de elegância Que todos lembrarão Uh-lá-lá Bem-vinda ao spa Uh-lá-lá Onde o stress diz Au revoir Tu vais sentir-te bem Um grande mimo Para ti, mãe Se luxo queres ter Aqui deves permanecer Velas, brilhos, sonhos, cremes A descontração que tu quiseres Encosta-te para aproveitar Este é o momento para acalmar Massagens para que tu fiques Perfeita e mesmo Fantastique Ser bem-vinda ao spa Uh-lá-lá O stress diz Au revoir Aqui vais sentir-te bem E é tudo para ti É tudo para ti Shampoo e frio É tudo para ti Tudo para ti, mãe Nancy, o que é? Maior emoção não há Do que na terra do Uh-lá-lá Já adoro, é adoro então Mua-mua Por isso já adoro Paris A torre Eiffel É a torre Eiffel Se algo é bonito Dizem Trê bello Eu não sou menina Aqui sou mademoiselle Por isso já adoro Paris Tudo é mais chique Quando se está em Paris Por favor E obrigado É Merci Ao pão-baguete devem chamar Artistas junto ao cinema a pintar Tudo é magnifique Quando é parisienne Por isso já adoro Paris Bonjour Nancy Vamos Estamos quase a acabar Como? É fácil É só juntar algo chique Se tudo te aborrece E nada faz um clique Vá, junta algo chique Assim fica fantastique Tornou simples num palácio O comum em algo fino Juntando apenas Uh-lá-lá O pleco fica divino Pensa no que te agrada E toca a decorar Uma cor aqui Uma flor ali E a renda não pode faltar Uh-lá-lá 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 Se tudo te aborrece E nada faz um clique Vá, junta algo chique Fica fantastique É fantástico em francês Fancy Nancy Clancy No Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve o canal do Disney Junior Dê-o Tchau Axel